E aí Gente, a gente acabou de descer To roubado Deixamos a nossa mochila As nossas coisas no carro E estamos procurando algum lugar pra comer Aí aqui tem alguns restaurantinhos Sei lá, o que que é isso E a gente tá indo E a gente tá indo Então, baby O que é isso? Então, como você pensou sobre o bolo? O que foi? Me diga sua opinião É, foi muito legal Você viu alguns de animais? Um? Sim Todos os animais Todos os animais Esse vlog é mais sobre você do que eu Ok, então é mais sobre mim Todo é sobre mim Todo é sobre Steph Não, não é só sobre mim Todo mundo quer ver você também Você pode jogar Que bonitinho, gente O restaurantinho aqui na frente A gente vai ir Não sei se a gente vai vir comer aqui Ah, a gente vai vir comer aqui Nem eu sabia Ih, tem um monte de gente esperando Eu soube essa lojinha de turismo E ela tem Muita coisa pra turismo Ai, aqui tem o pássaro puffy Que bonitinho Ai, olha aqui as focas Ai, que grosso Ai, tem baleinho Tem tudo Tudo tem Eu quero ver se eu acho Como que é o nome? Ai, essa cueca aqui Ai, que fofa Eu quero ver se eu acho Um... Ima pra geladeira Tem até caneco Meu, é umas coisas bem Pra turistas mesmo Sabe? Que tipo assim Eu não tenho necessidade De comprar aqui essas coisas Sendo que Eu literalmente moro aqui Então acaba ficando muito caro Né? Mas aqui tem tipo Umas coisas também Tipo curiosas Tipo coisas de De comida Mel do Alasca Legal Mostrar um pouco das lojas Onde o Jesse Onde o Jesse tá indo? Ele acabou de comprar um boné Show your head, honey Uau! Ele acabou de comprar um novo boné E eu comprei esse ima aqui, ó Cadê? Deixa eu focar De geladeira Deixa eu mostrar um pouco aqui da Das lojinhas pra vocês Deixa eu tirar o zoom E tentar mostrar aqui, ó Pronto Vai pra cá Olha a minha vista no meio Vai, baby Vai pra cá Ai, aqui tem logo uma âncora gigante Ah, honey, o que você quer dizer? A dog sledding aqui Onde? 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 Ok, tchau Tudo bem Isso aqui Tem banheiro ali Aqui é onde vai, tem esses negócios aqui pra eles sair pro porto Boa, bebe Aqui é onde tem os negócios das pescas Onde eles voltam com os peixes Ai, tem uma coisa no peixe ali Seaward, Alaska Oh meu Deus, é tão oranjo Olha esse peixe que laranja, gente Acho que nós podemos entrar em casa Tem uns peixes aqui Oi, bebe Olha que lindo Aqui mostram esse peixe laranja Que lindo é o melhor ano A gente falou que ele gosta do cheiro Desculpa Desculpa Aqui tem os barcos E aqui os caras que estão limpando os peixes O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito laranja O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito grande É isso tudo para você? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O Jason falou que isso aqui lembra um pouco Roo Island Que é da onde ele é A cidade dele Tem as lojinhas aqui, nossa gente, muito legal Olha isso, que paz As cadeirinhas aqui, nossa, esse tipo de vida Que eu preciso A gente tá querendo ir pra Kenai Pro Rio Kenai, ver a Corrida do Salmão Igual do Irmão Urso Aí o nosso plano, o nosso plano basicamente É amanhã cedo Cedinho, a gente sair daqui de onde a gente tá de Seaward E ir pra Kenai Que é onde tem o Rio Que tá acontecendo, provavelmente parece que já começou Já a Corrida do Salmão E nisso A gente vai ver os salmões e Provavelmente, possivelmente Os ursos, afinal onde tem salmão tem urso Ai meu Deus Chegou a minha comida Eu pedi de banalá também O dia a gente pediu salmão Olhei do braço dele, eu vou vir com ele Chegamos de volta no nosso acampamento Tá vendo a nossa barraca aqui Vamos ajeitar as nossas coisas Porque amanhã cedinho nós estamos saindo pra ir Eu acho que eu tenho suficiente Por quê? Eu acho que eu tenho suficiente Ok Amanhã cedinho nós vamos levantar Pra poder viajar Viajar não, né? São tipo uma hora e pouquinho Assim, uma hora Pro Pro Rio Kenai Porque a gente vai ver a Corrida do Salmão A gente vai pescar Então a gente vai passar amanhã O dia inteiro Pescando Right, babe? Muito true Justin disse muito true Que significa muito verdade Muito verdade Muito verdade Então a gente vai arrumar nossas coisas rapidinho E aí É isso E provavelmente a gente vai dormir Então se eu não aparecer mais por hoje Boa noite, gente Boa noite